Recebidos que eu ainda não mostrei aqui no canal. Eu sou a Rebeca do Foca no Sabor, já aproveita e se inscreva no canal que tem vídeo novo todos os dias. E fica até o final porque tem até jogo. E como eu sei que vocês adoram o desafio de adivinhar qual o erro do meu vídeo, eu quero ver quem vai adivinhar nesse. Mas atenção, eu vou fixar quem acertar o momento exato do vídeo. Escreve aí o minuto e o segundo que tem o erro. Começando então mostrando esse recebidos do Toddynho, uma campanha que se chamava Vai e Volta. E além de mandar o novo Toddynho Levinho que tem menos açúcar, eles mandaram esse brinquedo que eu chamo de Vai e Vem. Como que você chama isso aí na sua cidade? Comenta aí. E ah, no final do vídeo eu quero vocês comentando qual dos recebidos vocês acharam o mais legal. E agora bora pro próximo, recebidos da Trident. Gente, sabe aquele Trident Max? Ele é maior e também dura mais tempo. Gente, eu gosto tanto dessas cartinhas que eu guardo todas aqui em casa numa caixa. E gente, veio com 24 chicletes, mas como vocês podem ver, eu já comi a maioria deles. Sobrou só 4 pro vídeo. E veio 12 chicletes sabor menta com blueberry e 12 chicletes sabor hortelã fresca, que foi meu favorito. Como vocês podem ver, não sobrou nenhum. E veio os Master Cards pra você tirar selfies. E é claro que eu fiz o teste pra mostrar pra vocês como que fica. São 5 opções de boquinhas diferentes com Trident pra você se divertir. Aí você encaixa no narigão e tira aquela fotinha. E atrás de cada uma dessas plaquinhas tem algumas frases, como por exemplo, Sem mascadas não há destravadas, sucesso é 1% de inspiração e 99% mascação. Umas frases bem viajadas, eu diria. Comenta aí qual dessas frases vocês acharam a mais legal. E agora, bora pro próximo, recebidos da Oreo. Quem me conhece sabe que o meu sonho era ser notada pela Oreo, porque eu amo muito essa bolacha. Ou biscoito. Como que você fala aí na sua cidade? Veio 10 pacotes de bolacha Oreo de morango. Na verdade eu descobri que é milkshake de morango. 10 pacotes da Oreo tradicional. E 5 pacotinhos de mini Oreo. Gente do céu, isso me lembrou a mini traquina, saudades. Me lembrou também o mini bis, mais saudades ainda. E agora foquem só nesse pão duro que eu ganhei. Que coisinha mais linda. A cartinha que a gente sempre guarda no coração. E um caderninho de receitas com Oreo. Gente, veio até com adesivo, olha que fofo. Dura eu usar, né? Eu tenho dó, não sei vocês. Mas olha que coisa mais fofa. Tem a parte de índice pra você preencher. Dicas pra fazer receitas divertidas com seus filhos. Várias receitas de canais famosos. Essa de picolé de Oreo. Cheesecake de Oreo. Pavê cremoso de Oreo com chocolate. Torta de Oreo com limão. Pudim de Oreo. Milkshake de Oreo. Geladinho de Oreo. Bolo simples de Oreo. Brigadeiro de Oreo. Torta de Oreo. E não sei se vocês notaram, mas tem algumas que tem um espaço em branco sem a imagem da receita. Porque é pra você tirar foto da sua receita e colar lá. Muito interativo. Vocês pensaram que acabou, mas não. Veio também gorrinho e avental. E essa sou eu. Claro que eu me vesti inteira de Oreo pra mostrar pra vocês. E eu, pra fazer receita, sou uma ótima provadora. Deu pra entender? Bora pro próximo. Recebidos do Burger King. Esse foi um evento que eu fui convidada pra ir no Becada Paulista. No dia que lançou a quarta temporada de Stranger Things. E assim que eu entrei no evento, eu já ganhei essa sacolinha. E dentro dela veio um bis. E um kit da Impala. E dentro dessa caixa veio esses pins. Da Eleven e da Max. É daquela marca Peticas, muito famosa. Tem vários shoppings. E veio a coleção completa dos esmaltes Stranger Things. Esses que eu tô mostrando é aquele efeito cat eye. Vem com imã e promete deixar com mais brilhos. Mas eu não senti muita diferença, não. E veio também esse outro estojinho com outras cores, bem anos 80. Bora pro próximo. Esse foi o Recebidos do Habibs. E foi uma linha de copos junto com aquele canal de podcast que se chama Podpá. Veio dois copos desse preto aí. Dois copos desse vermelhinho. Gente, me perdoem, mas eu não sei o nome dos carinhas desse podcast, tá? Inclusive, se você souber, comenta aí. Confesso que quando chegou a caixa do Habibs, eu já tava sentindo o cheiro da esfirra. Mas veio só o copo mesmo. Bora pro próximo. Recebidos da Nestlé. E eu achei lindo esse saquinho, gente. Olha só. Dentro, tudo decorado da Passatempo. E nesse cartãozinho aí, na parte de trás, tem uma linha do tempo com todos os passatempos. Eu nasci nos anos 97. Então, eu lembro a partir ali de 2001. Aquela do Mickey. E você que tá assistindo esse vídeo, você lembra a partir de qual? Comenta aí, porque é muito legal relembrar essas coisas antigas. E agora, uma pergunta pra vocês. Vocês também acham que mudou o sabor da Passatempo? Porque eu achei. Bom, dentro dessa sacola ainda veio essa caixa da Nestlé. Com as novidades da época, esse recebido chegou um pouco atrasadinho aqui pra mim. Eu já tinha até, inclusive, postado o review delas. Que são as bolachas Negresco coberta com chocolate branco. E a Bono Torta de Limão coberta com chocolate branco. Bora pro próximo. Esse foi o meu primeiro recebidos do bis. Recebidos do bis. Isso ficou engraçado. Em caso de abstinência, puxa a corda. Achei super legal esse trocadilho. Veio uma cartinha com meu nome. Foca no sabor. 10 de 10. E veio quatro sabores de bis. Já aproveita e comenta aí qual o seu bis favorito. O branco, o black, o tradicional ou o de óleo? Eu não vou falar qual é o meu favorito. Eu quero ver se alguém adivinha. Bora pro próximo recebidos da Neugebauer. Olha só que lindo. Parece um livro, gente. E conta até uma história, tá? Dá um pause aí no vídeo pra vocês conseguirem ler certinho. Cartinha com meu nome. 10 de 10. E esse espacinho que tá vazio, gente. Não é porque veio faltando, não. É que a minha irmã já roubou de mim esses tiques que é a novidade napolitano. E uma coisa legal pra falar dessa linha é que se vocês observarem esses quatro chocolates, quando colocado um do lado do outro, formam uma história. Tanto é que o desenho se complementa. Bora pro próximo. Recebidos do Mentos. Uma linha nova de chicletes com vitamina C. E cartinha com meu nome. Oi, Foca. Tudo bem? 10 de 10. Veio três chicletes sabor laranja e uma bolsinha amarela, coisa mais linda. E, ah, dentro dela veio com um chiclete. Mas como faz um tempinho que eu ganhei, obviamente eu já consumi tudo. Mas essa bolsinha é um charme, né? Bora pro próximo recebidos da fruitela. Gente, parece muito aquelas de piquenique, né? Cartinha fofíssima, lilás. E nela conta que é um novo sabor de fruitela com chia e blueberry. E esse é tipo um jogo. Acho que é Twister que chama. E sério, gente, veio muita bala. Acho que umas 20, não contei. E essa balinha vem com uns pedacinhos de chia, sabe? Eu achei um pouco estranha a textura da bala macia com a chia durinha, mas é boa. E essa é tipo uma toalha pra forrar o piquenique, que na verdade é jogo também. E claro que eu passei essa vergonha pra mostrar pra vocês. Você vai girando essa roleta e, por exemplo, mão direita naquele símbolo, mão esquerda no outro. E vai jogando. E aí eu descobri que eu tô muito velha pra jogar isso daí. Eu quase travei. Brincadeiras à parte, bora pro próximo recebidos do Bis com o Netflix. Esse eu acho que vocês viram, né? Eu já postei nos shorts aqui do YouTube. Mas vou postar aqui no longo mais detalhes pra quem curte. Cartinha 10 de 10. E olha só que legal essa bolsinha em formato da boquinha do Demogorgon. Boquinha, quem vê pensa que é super fofo, né? Mó bicho esquisito eu, hein? Que medo. E sim, gente, veio com dois walkie-talkies. Dois. E sim, funciona de verdade porque eu testei. Essa é a base pra você ligar na tomada e recarregar a bateria. Veio aqueles pins igual que veio no kit do BK, mas dessa vez do Dusty e do Demogorgon. Um. Esse é o outro walkie-talkie, mas tava acabando a bateria. Recarregue a bateria. E ele continuou falando recarregue a bateria. Recarregue a bateria. Durante todo o tempo que eu tava gravando pra mostrar esse recebidos pra vocês. Essa finalmente é a caixa de bis. Veio toda decorada com a série. E dentro dela veio com... Recarregue a bateria. Quatro caixas de bis tradicional. Recarregue a bateria. Prometo que essa foi a última vez que ele falou. Recarregue a bateria. Bora pro próximo. Nossa, na verdade é o último recebidos do vídeo. E foi do TikTok no ano passado. Foi um presentinho de Natal. Que na verdade você precisava preencher um forms que chegou no meu e-mail pra ganhar. Veio com aquele troféu de madeira. Um boné que eu acho que é da marca Rappi. Uma cartinha. E um planner pro ano de 2022. Estamos em julho e eu ainda não usei porque eu tenho dó. Mas já quero colocar em prática. E veio também essa mochila super legal do TikTok. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com mais amigos. E aí E aí Vamos lá.